Aqueles olhos, aqueles olhos, aqueles olhos que refletem luz no meu coração Amor, verdade, brilho, saudade, me encontrava ali pensando, mano, e sem maldade Meu remédio contra o medo, me deixa sem estresse, teu olhar, tudo que eu preciso, a luz que me aquece Entre becos e vielas, entre a paz e o perigo, você ali sorrindo de maldades comigo A gente se abraça, minha mão no seu cabelo eu ponho, mas adivinha, eu acordei, era só um sonho No meu pensamento sei que vai ficar, a todo momento sei que vou lembrar Do brilho dos teus olhos Feche os olhos, não consigo te esquecer, tem alguém comigo mas não é você Tenho até medo de dormir, pra não lembrar Daqueles olhos, aqueles olhos, aqueles olhos, aqueles olhos, aqueles olhos, que refletem luz no meu coração Despertava, levantava, não te via, afundava, pra cama, pra ver se sonhava com aquela fruta que eu imaginava Aquela que me motiva, aquela que me faz seguir em frente, aquela que quando eu fecho os olhos, te enxergo na minha frente Sua boca, seu olhar, seu sorriso, seu cheiro doce Afrodite da quebrada, ela chique, como se fosse Para se tá acontecendo, eu no meio, sofrendo juntos E aparecia numa opulsão, mas eu conseguia tranquilizar tudo Esquecia do mundo, me paralisava, só queria ir pro alto e avante Esquecia dos mano e das mina, com você só queria ir adiante Te via lá de cima do morro, aumentava mais meu desejo Pergunta pra Deus, o diretor, quando vai ser nossa cena do beijo Seu olhar me intimida, seu cheiro, seu jeito simpático Não sei mais o que eu faço